Tô longe, ah, mas, pô, pelo horizonte é lindo, mano, é lindo. É, só que aqui já tô numa altitude aí de 1.100, 1.900, mais ou menos nessa altitude. Nossa, ah, mano, então, beleza, peraí que a gente já comece a falar. Eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos, quem fica no podcast, meu nome é Lorenzo Velasato, hoje estamos aqui com o Felipe Marchiçotti. Felipe, se apresenta pro pessoal, fala o que que faz, o que que você é? Bom, boa tarde, boa noite, pessoal, né, meu nome é Felipe Marchiçotti, sou pai solo, sou engenheiro civil, formei em 2010 e trabalho na área de saneamento, eu tô me especializando, fazendo mestrado, né, na linha de engenharia sanitária e sou pai solo, né, nas horas vagas, quando sobra tempo, é pai solo. Na verdade, eu acho que é o contrário, né, Lourenço, eu sou pai solo e quando sobra tempo, eu sou engenheiro e as outras coisas. Cara, primeiro, explica pra galera que não sabe onde que é pai solo. Pai solo é o seguinte, cara, é você que casou, teve um relacionamento, nesse relacionamento teve um filho, ou filha, ou filhos, ou filhas, e o relacionamento, por um motivo, terminou, e após o término, a criança vai ficar com um dos dois, ou compartilhada, ou unilateral, ou só com um, ou compartilhada. No meu caso, ela ficou compartilhada, mas passa mais tempo comigo. Então, a criança fica um bom tempo com a mãe, mas a maioria do tempo é comigo. Então, ela dorme comigo, amanhece comigo, pela manhã fica com a mãe, até meio-dia. Cara, tu acha que ainda há um certo preconceito com pais solos, ou não? Por conta que tem, a gente sabe que tem, né? A gente sabe que tem isso. Não, assim, o que eu vejo muito, Lorenzo, é, cara, tem milhares de mulheres que fazem o que eu faço, milhares. E são aí anônimas, né? E eu não tô fazendo nada de extraordinário, assim, com cuidado do meu filho, né? E o que eu vejo não é bem um preconceito, até vejo bem com bons olhos, mas eu vejo que, o que eu percebo é que tem muito poucos homens que gostam de assumir ou que assumem essa responsabilidade. Normalmente, a mãe assume, mas a mãe assume mais porque é o seguinte, saiu de dentro dela, a criança saiu de dentro, é uma parte da mãe que saiu ali. Então, a mãe acaba abraçando muito mais, não abandonando, não deixando os filhos, né? Ficando com os pais, porque aquilo é uma parte dela que saiu ali. E elas sofrem muito durante a gravidez e o parto, e nos primeiros meses. E eu vejo que a mãe assume essa responsabilidade e o pai vai deixando. Ah, já que ela assumiu, eu vou deixar. Já que ela assumiu, eu vou deixar. E acaba que muitos homens não assumem, não pegam a responsabilidade. Entendeu? Não, mano, cara, que merda, que merda, tipo, por que, velho? Tipo, a partir do momento que tu fala isso, que custa te ajudar? É, eu sou desse princípio também, cara. Eu, quando meu filho, quando minha ex-mulher ficou grávida, eu fui começando a separar horas e fazer muita hora extra pra que, quando meu filho nascesse, eu pudesse ter tempo de ajudar e ficar mais em casa. Porque ela não fez o filho sozinha, né? Foi eu que ajudei ela a fazer. E aí eu fui fazendo muita hora extra, muito plantão, muita hora extra, muito plantão. Quando meu filho foi nascer, até criou um certo problema no meu trabalho, porque eu fiquei quase três meses em casa. Eu juntei férias, juntei férias com feriado, com licença paternidade, que já era 20 dias no período. E mais hora extra, e fui, fui descontando. Então, nessa brincadeira toda, eu fiquei três meses em casa. E eu pude perceber que, assim, os primeiros sete dias, pras mulheres, é muito difícil. É muito difícil mesmo. As mulheres sofrem muito, o corpo muda completamente. E é uma bomba de emoção que vem ali, aquela criança que agora faz parte da vida. Então, pras mulheres, é muito pesado. Muito pesado. Então, assim, aviso a todos os homens e a todos os homens que querem ter filho, tem que ajudar mesmo, cara, porque é muito difícil. Pra mulher, é muito difícil. Então, eu fiquei esses três meses, cara, eu pude ajudar muito. Então, eu participei, assim, todos os banhos, praticamente, foi eu que dei. Eu curei o umbigo, né? Que eles falam de curar o umbigo, até o umbigo cair, porque o umbigo tem que cair de um certo tempo. O umbigo, que é a ligação entre o filho e a mãe, ele seca e cai, né? Mas aí tem, demora aí uns dez dias pra ele passar isso. E aí, nesse período, você vai aprendendo muita coisa, cara. Cólica, você vai aprendendo fralda. Hoje, eu sei fazer, assim, meu filho tem cinco anos, até hoje eu sei fazer os cálculos de quantas fraldas você vai gastar. Então, pra um recém-nascido, por exemplo, nasceu hoje, ele vai gastar, em média, cara, oito fraldas por dia. A cada três horas é uma fralda. Então, durante os primeiros vinte, trinta dias, cara, é uma fralda a cada três horas. Nossa, mano, eu fico imaginando o quanto que tu gasta em fralda. Não é muito, é muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Fralda e depois o tal do leite complementar, né? Então, assim, aí você começa a aprender sobre... Então, assim, a cada fralda, você tem que pançar a pomadinha anti-assadura, cara. Nossa, mano. Cara, é muita coisa. Eu lembro de trocar muita fralda, e aí, assim, era dedinho de pomadinha, passava ali na região genital ali, toda hora, a cada três horas. Então, assim, esses três meses eu aprendi muito. E foi o período que eu acho que eu mais trabalhei na minha vida. Porque arrumar casa, fazer comida, ajudar a mãe que está ali com ou cesárea, ou parto normal. Então, ela, assim, tem que ajudar, cara. Tem que ajudar, não tem jeito. Então, tem muito homem que acha fácil e simplesmente passa para a mãe, aí, às vezes, a sogra, às vezes, a própria mãe do homem ajuda, porque ela sabe que foi aquela dificuldade que ela teve. E aí, vai nessa luta. Cara, tu sempre foi presente na vida do seu filho, ou tu começou a ser presente depois de um tempo? Não, sempre fui, desde o nascimento. Eu acho que até aí por aí criou esse vínculo com ele. E ele, assim, me tem hoje como uma referência, vamos dizer assim, do pai da casa, ele tem como referência, sou eu, né? Eu vejo, às vezes, nos desenhos que ele faz, o pai sendo um herói e tal. E eu percebi, assim, até mesmo antes da separação, né? Assim, a minha rotina com ele era muito intensa. Eu lembro também, assim, no primeiro ano, logo que ele nasceu, eu tinha... Eu usava muito rede social, usava muito Facebook, Instagram nem tanto, mas Facebook e WhatsApp eu usava muito. E aí, um dia, minha ex-esposa falou assim, ó, você está usando muito. E aí, eu cancelei tudo, cara. Nossa! Cancelei tudo, cancelei Facebook, cancelei tudo e... Fiquei com o WhatsApp por causa de contatos, né? De comunicação com a família e tudo. Mas diminui muito e, assim, passei a dedicar mais tempo para ele e para a família. E aí, eu lembro de chegar em casa, do trabalho, quando ainda era casado, e fazer muitas ainda as obrigações da casa, assim, ajudar na casa. Não é ajudar, cara, porque a gente tem que ter consciência que você mora ali também. Você utiliza o mesmo espaço, você come, né? Então, você... Você tem que usar o mesmo ambiente. Então, esse ambiente tem que estar... Salutar, cara. Limpo, né? Então, louça limpa, roupa limpa, você tem que ajudar a lavar roupa, tem que ajudar a lavar louça, tem que... Eu lembro de... E começar isso. Então, eu chegava do trabalho, minha ex-esposa, eu liberava para ela fazer academia, assim, um tempo para ela sair fora da casa, das obrigações da casa. Ela ia para a academia, eu ficava com o pequeno. Aí, eu ia dar banho, janta. E aí, essa rotina, dele ficar comigo à noite, acabou passando para depois do casamento. a gente acabou decidindo em consensual, falando assim, vamos manter um pouco a rotina que ele tem, que é comigo à noite e com a mãe de manhã. Então, manteve mais essa rotina, comigo à noite e com a mãe pela manhã. Cara, quanto tempo que demorou... Espera aí, vocês, quando vocês separaram, vocês resolveram essa coisa do filho na justiça, não foi? Essa coisa... É, está terminando a justiça agora. A gente sentou, conversou e chamou um advogado, um advogado para nós dois, e a gente escreveu o que a gente queria que fosse mantido, o que cada um estava precisando. Ah, eu preciso disso, aí eu vou manter isso, eu vou manter aquilo, vou tirar isso. aí a gente decidiu nós dois, e aí foi para o advogado, o advogado abriu esse processo na justiça, o divórcio, mas ainda está terminando, ainda não fechou ainda não. Mas já está no finalmente. Pô, mano, que legal que está acabando e tal. É isso que eu ia perguntar, eu ia perguntar, pô, mano, quanto tempo que durou, mas como já está, tá ligado? É, um processo de divórcio, cara, quando ele é problemático, ele demora em torno de quase uns dois anos. Nossa! Um divórcio problemático é uns dois anos. Há um divórcio consensual sem filho, um divórcio consensual sem filho, os dois entrou num acordo e não tem filho, só tem, vamos supor lá, um apartamento ou um carro. Aí demora um mês. É, agora, por exemplo, apareceu um filho no meio, quando tem uma criança, aí o Ministério Público tem que entrar no meio. Aí demora um pouco mais, porque aí tem que, aí o Ministério Público passa a ser a criança no processo. É o processo, o Ministério Público passa a ser assim, quais são os interesses da criança? Entendeu? O Ministério Público é que responde pela criança. Ah, eu quero ter escola, eu quero ter seguro, eu quero ter plano de saúde, né, ou eu quero, depende, né, assim, quando é o caso de ter, eu não tenho. No meu caso, eu tinha plano de saúde, eu mantive o plano de saúde da criança, ficou comigo. Entendeu? E, cara, você, desde o começo, você já estava preparado para cuidar do filho? Então, totalmente, ou não? Você nunca tinha pesquisado o filho? Não. Como ter fralda, nem nada? Não, então, quando, quando, a gente foi meio planejado ter filho. Assim, até o término do casamento, em novembro do ano passado, foi tudo planejado, né, a gente planejou casar, planejou o filho, então, vamos ter um filho? Vamos ter um filho. Cara, quando eu quis ter um filho, aí eu comecei a pesquisar muito, a ler muito, então, eu li livro de gravidez, eu li muita coisa, aprendi muita coisa na internet, tem muito canal, tem muita mãe que ensina muita coisa, então, eu fui lendo muito, e a minha ex e mulher também lendo muito, e a gente foi aprendendo, junto. Quando o filho nasceu, a gente teve esse filho em um hospital muito bom aqui em Belo Horizonte, e o mais engraçado, que esse hospital me entregou meio que um manual do filho, tá aqui o manual do seu filho, esse produto agora é seu, segue esse manual que vai dar certo. Cara, e eu li o manual, e era, e era em cima, cara, e o manual vinha falando, xixi, tal cor assim, assim, assado, fezes, assim, isso, acontece isso, a primeira fezes é da cor de petróleo, não sei o que, e aí, cara, tudo que foi falando no manual foi acontecendo, e aí eu li o manual, fiquei com o manual debaixo do braço, fui, não, tá ok, é isso, meu filho não teve problema nenhum, tive pouquíssima dor de cabeça, cólica, pouquíssima cólica, a gente seguiu as vacinas, então foi super tranquilo, tranquilo assim, entre aspas, né, mas assim, deu muito pouco trabalho, cara, assim, tinha que trocar a fralda? Tinha que trocar a fralda, tinha que vestir a roupinha, aí você vai aprendendo que a fralda aqui, a fralda calça é mais ágil, você veste ela rapidinho, tira e troca, ela joga fora, aí o processo do desfraude, né, você tira a fralda, começa com o xixi, depois você tira o número dois, aí você vai ensinando, vai ensinando, aí rapidinho você tira, e muito legal, cara. Ah, mano, que da hora, ah, cara, ter filho deve ser muito da hora, mano, ter filho deve ser muito bom, cara, é que, é que assim, né, eu, eu, eu não quero ter filho, mas ao mesmo tempo, eu sei que eu vou querer no futuro, tá ligado? Eu acho que é bem difícil você falar agora, eu tenho 22 anos, né, é bem difícil você falar, ah, não quer ter filho, mano, daqui uns cinco anos eu tenho certeza que eu vou querer ter, ligado? É uma experiência tão boa, né? Não, eu acho que, quando você virar o 30, quando você virar os 30 anos, eu acho que você vai falar assim, é, acho que agora eu vou achar uma pessoa que, eu tô querendo aumentar a minha família, porque, eu fiz isso, eu falei assim, cara, eu quero estudar, me formar, arrumar um emprego, vou procurar uma pessoa com quem eu, eu possa ter um filho que constitui uma família, então foi meio planejado, igual que eu tô te falando, até novembro do ano passado, foi tudo meio planejado, assim, ô, Lorenzo, só um segundo, vou acender a luz aqui. Ah, tranquilo, tranquilo. Ah, na verdade, tava acesa já, mas, então, e aí, é, eu planejei muito, cara, é isso, então, assim, quando eu me casei, eu já tinha um emprego, eu já, né, ganhava relativamente bem, né, então, foi mais tranquilo, eu tinha recursos, entendeu, então, assim, plano de saúde, então, pra fazer a parte de acompanhamento da gestação, foi super tranquilo, todo mês tinha a visita com a ginecologista, na verdade, não era ginecologista, né, ela era ginecologista e virou a, a pessoa que, até que ela fez o parque, e, e quando nasceu, cara, bicho, uma alegria, cara, eu tava com a câmera na mão, não filmei, tava com a câmera na mão, e não filmei, cara, porque, assim, uma emoção tão grande, cara, quando você vê, não tem como te explicar, sabe, assim, né, é um sentimento tão forte, que não tem como eu te explicar, por palavras, como que é, e aí, cara, o interessante que aconteceu comigo é, em vários estágios, da, da infância e da, né, do nascimento, assim, nasceu, aí, assim, uma semana depois, eu tive um sentimento de pai, aí, teve um dia, três da manhã, ele, a mãe, super cansada, eu peguei ele, e ele tava com cólica, eu saí com ele, da cama, do berço, peguei ele do berço, fui passear na casa, rodar na casa, andar na casa, balançando ele, cara, dá um sentimento também, assim, eu lembro desse dia, né, tão nítido na minha mente, assim, balançando ele à noite, com aquele sentimento de pai, tão forte que veio, e aí, vários momentos da, dessa, da infância, então, eu lembro de um momento, dele cair, machucar, é, momentos assim, pai, eu te amo, sabe, os primeiros passos, você vai lembrando, e que não esquece, cara, impressionante, fica muito forte, muito nítido, em alguns momentos, assim, óbvio que você não lembra de tudo, mas, né, e assim, de palavras engraçadas, cara, aí você vai lembrando, e você vai guardando, né, até hoje, ele chama a vitamina de banana com chocolate, banana T, até hoje, até hoje, ele fala, pai, eu quero, banana T, banana T, eu sei que é vitamina de banana, aveia e nescau, pô, mano, que da hora, velho, então, tem coisas que você lembra muito, cara, e fica guardado, e até hoje, ele fala, agora, assim, e ele tá entrando numa fase, e, cara, que é a formação do caráter, a formação da pessoa, sabe, assim, que é o que alguns psicólogos têm me dito, que a gente tem pesquisado, e é impressionante, assim, como que fica forte, quando você fala com ele, assim, não pode falar mentira, ele aprende, guarda essa informação, e é impressionante, ele que segue, e a escola também faz muito o papel de ensinar e de educar, porque, por exemplo, ele aprendeu na escola, e eu também ensino, que não pode jogar lixo no chão, aí, eu não sei o que aconteceu, um dia, ele tava comigo, aí, viu lixo no chão, aí, papai, o planeta tá chorando, eu falei, isso mesmo, meu filho, não pode jogar lixo no chão, porque o planeta vai chorar, ele aprendeu na escola que o planeta sofre, e comigo, porque não pode jogar o lixo no chão, ele guardou, então, eu tô vendo que ele tá nessa formação, aí, eu tô ensinando ele agora, é a questão de, de, não, desperdiçar, então, por exemplo, comida, eu lembro que ele tava começando assim, deixava muito no prato, ou então, pegava muito, e eu, controla, não, pega só o que você vai comer, né, aí, eu comecei a controlar mais agora, e aí, assim, mostrei pra ele que tem pessoas que precisam de comida, então, essa parte de educar, cara, é que é o difícil, sabe, você, porque você tem que repetir mais de uma vez, não é, não é igual eu tô conversando com você aqui, e eu falei assim, Lorenzo, não pode bater na janela, você já entendeu que não vai bater na janela, ele vai bater na janela, até a sua paciência ficar desse tamanzinho, você dá vontade de dar o pé teleco na orelha, nunca bati no meu fio, nunca dei um tapa, mas saliva, o que eu já gastei de saliva, não tá escrito, ah, mano, que legal, mano, e sobre essa coisa de bater e tal, cara, o que que tu faz no momento onde, tipo assim, tu tá muito perto da vida, tá ligado, onde a criança já te encheu no máximo, assim, o que que tu faz daí, o que que tu tem que fazer? Cara, nesse momento, cara, você tem que contar até 10, você para, respira fundo, primeiramente, respira fundo, e fala assim, eu não vou bater, e a criança tá ali, e assim, ela merecia tomar um tapa, aí você fala, cara, eu não vou bater, não há necessidade de bater, aí você abaixa, desce no nível dela, olha no olho dela, e conversa com ela, e conversa olhando o olho dela, e se ela desviar, você chama de novo o olho, olha, se você ficar desviando, a gente vai ficar aqui, até você, essa etapa conversa, a gente vai conversar, aí vai começar a chorar, você fala, então, na hora que você terminar de chorar, a gente vai conversar, por enquanto, você vai pro castigo, aí ela vai pro castigo, vamos supor que ela quer ir, assim, tem uns metros, e eu falo, então, eu quero ficar no castigo, então, você vai ficar no castigo, aí tem que deixar no castigo, cara, aí na hora que terminar o castigo, na hora que ela acalmou, você vai lá e fala, e aí, já acalmou, a gente pode conversar? Aí, se ele falar, não, quero ficar no castigo, você deixa, vai deixar no castigo, aí, ah, calmei, papai, já aconteceu, papai, já quero conversar, já tô mais calmo, isso novinho, cara, quatro anos, três anos e meio, já tô mais calmo, quero conversar, aí você tem que ir lá, baixar e conversar, explicar, não é pra fazer isso, isso tá errado, vou te dar um exemplo, sabonete líquido na pia do banheiro, ele jogou o sabonete líquido inteiro fora, brincando, tchau, aí eu fui lá e expliquei, meu filho, não é pra jogar, isso custa dinheiro, isso não é pra jogar fora, que não sei o que e tal, expliquei, passou dois dias, jogou de novo, cara, aí eu já falei, ó, vai pro castigo agora, porque eu já tinha te falado que não era pra jogar fora, aí sentei ele lá no castigo, chorou, reclamou, ah, quero sair, pá, você vai ficar pensando o que você fez, aí daí uns cinco minutinhos, você vê que acalmou, você vai lá aqui, olha, deixa eu te explicar, sabonete líquido custa dinheiro, dinheiro você tem que trabalhar pra conseguir, você tem que trabalhar pra conseguir dinheiro pra comprar as coisas que você tem, você tem que trabalhar pra conseguir dinheiro pra comprar brinquedo, pra comprar comida, pra comprar o sabonete líquido que você jogou fora, então não jogue fora, aí, passou um tempo, passou uma semana, shampoo, pegou o shampoo e lá no chuveiro, brincando, jogou ele todo fora, aí, mesma coisa, voltei pro castigo, falei, olha, deixa eu te falar, aquilo não pode jogar fora, cara, briguei umas duas vezes, expliquei, conversei, acabou, hoje não, não joga fora, e aí, ainda me, quando eu uso muito, ele fala, rapaz, você tá usando muito, aí eu falei, é, eu falei, não, você tá certo, ela podia ser só duas, não precisava ser três, então, é, esse educar, cara, do dia a dia, que é muito difícil, o palavrão, o palavrão, cara, vai existir, ele vai aprender na escola, na rua, só aconteceu até agora, recente, assim, a gente ficou até um pouco assustado, são 23 alunos na sala dele, nossa, e tem um aluno, que ele é um pouco mais pra frente, ou ele tem, assim, não sei se vamos dizer avançado, eu, eu julgo ele, pra mim, que ele é muito inteligente, e esse menino aprendeu palavrão muito rápido, e ele contaminou a sala inteira, a sala inteira agora sabe palavrão, inclusive, meu filho aprendeu palavrão com ele, aí chegou em casa falando uns palavrões que eu nunca tinha escutado, eu falei, eu e a mãe nunca falou, a mãe não fala na casa dela, eu não falo na minha casa, quando é que esse menino aprendeu? Foi na escola, aí a gente foi pesquisar e descobriu, realmente, tem um aluno que é mais, né, e tal, e aí a própria mãe do aluno falou, realmente, meu filho é um pouco mais pra frente, mas eu já tô conversando, tô tentando e tal, só que aprendeu um monte de palavrão, então, cara, palavrão, como que eu tratei? Conversa, um milhão de conversas, meu filho não pode falar, é errado, é feio, você queria que alguém te chamasse desse palavrão, e aí você vai conversando, aí, cara, quando tem um jogo de futebol, eu tô ali no jogo de futebol assistindo, eu vou e solto, pá, aí, papai, você falou palavrão, falei, desculpa, ó, tô batendo aqui na minha boca, não vou falar mais, ele corrigindo agora, mas, é assim, cara, é o dia a dia, é a luta, certeza que o moleque que falou a palavra não aprendeu na internet, certeza, e pior que foi, eu acho que foi, eu tô com certeza, não dá pra você dar internet pra uma criança, tá ligado, por conta que essa criança vai nascer com a dada, outra coisa assim, que eu dou uma dica pros pais que estão com criança, que tá chegando na idade de assistir televisão e tal, cara, YouTube, YouTube Kids não é regulamentado, então, dá uma segurada, ou você assiste junto, mas não deixa ele solto no YouTube Kids, e nem no YouTube, não deixa seu filho solto nesses canais, porque tem muita coisa que às vezes vai, sem querer, ele clica e entra num outro, e entra num outro, e entra num outro, e aí complica, ou você assiste junto, mas sozinho não permita, porque não são regulamentados, não tem um controle, Netflix, Amazon, esses outros, já tem um certo controle, então, pelo menos, e tem como você colocar a senha, então, cara, eu tenho Netflix e Amazon e o Disney, esses três, cara, é só controlar, então, é só controlar, assim, eu pus senha, quando tem um pouquinho, eu falei a idade do meu filho, aí eu falei assim, até oito, ele tem cinco, mas eu estou vendo que até sete, oito anos, ele já dá para assistir, então, eu deixo ele até sete, oito anos, ok, tranquilo, ou então coisas que eu, às vezes, eu posso deixar mais para frente, eu assisto junto, então, o Sônico, o Sônico já é um pouquinho mais velho, mas como eu já, eu estou junto, beleza, né, e, em televisão, eu faço isso, eu controlo dessa forma, agora, eu vejo também assim, alimentação, cara, alimentação, é, no início, cara, meu filho comia tudo, tudo, de abóbora, tudo, quando chegam a certa idade, eles começam a escolher, ah, eu não quero isso, ah, esse aqui não, ah, esse verdinho aqui não, ah, eu não quero o verdinho, aí, eu usei uma tática também assim, durante muito pouco tempo, mas tem que ser logo no início, quando começar com essas escolhas, ah, eu não quero, ah, está ruim, a tática que chama fome, não tem, infalível, infalível, o problema é que a mãe tem o coração muito mole, aí ela dá uma permissividade, eu não tenho frescura não, cara, ah, não quer não, meu filho, não, me dá o prato aqui, levei lá para a geladeira, na hora que você sentir fome, você me fala, na hora que você quiser comer, você me fala, ah, eu quero, eu já ensinei que chips, chips é besteira, ah, eu quero comer besteira, não, besteira não, é comida, ah, é almoço ou janta, vai comer isso, almoço ou janta, ah, não quero, não tem problema, se você não quer comer, não tem problema não, pode ficar tranquilo assistindo o seu desenho aí, papai, estou com fome, quer o almoço? não, não quero besteira, tudo bem, besteira não, é o almoço, cara, é meia hora, 40 minutos, daqui a pouco ele está ali desesperado, papai, quer almoço, aí você esquenta, por exemplo, o que que eu fazia? Às vezes o mexidão, aí você tempera com um pouquinho de azeite, cara, um pouquinho mais de azeite, um pouquinho de sal, cara, come tudo, pai, que delícia, desse jeito, Cara, e me diz, como é que é lidar com essa coisa do, por exemplo, como você falou, antes o filho não tinha uma personalidade própria, né, antes o filho não tem, eu acho que até os 3, 2 anos assim, ele não tem uma personalidade própria, mas depois ele começa a ter, como é que ele dá com o começo do filho tendo uma personalidade? Como é que é isso? Assusta, cara, é engraçado, cara, porque você vê uma criança, de repente, ela fala uma coisa que você, uai, que é isso? Onde você aprendeu isso? Fala, papai, não quero jogar bola, não quer, não, não gosto de jogar bola, quero natação, onde você viu natação? Como assim? Onde você, né, onde você aprendeu natação do nada, assim, e aí, cara, vai, vai, às vezes assusta, porque ela vai juntando todas as informações que ela colhe em casa, na escola, no desenho, na internet, ela vai juntando isso, não só psicólogo, estou só falando que eu estou vendo, que acontece tudo. e aí, ela vai juntando essas informações e, de repente, ela vai criando o que ela acredita. Eu, eu acho que é isso, né, estou dando uma de psicólogo aqui, mas, sou engenheiro, não tem nada a ver, mas é o que eu vejo, porque, assim, e aí, cara, ela vai formando, as opiniões, baseado no que ela está vendo, e, assim, impressionante, a criança faz o que ela vê em casa, se ela vê violência em casa, ela faz violência, se ela vê, igual, meu filho é muito amoroso, cara, muito amoroso, papai, te amo, toda hora, e assim, do nada, cara, estou lá na cozinha, fazendo a janta, pai, te amo, então, e assim, isso, eu já vi que refletiu, com as meninas que tomam conta na escola, aí ele chega, abraça as meninas, as mulheres, ama o pequenininho, porque ele chega, ai, tal, não sei o que, ai, eu gosto muito de vocês, as mulheres, as tomadoras de conta lá, cara, nossa, então, assim, a criança é reflexo do que ela vê, se ela vê agitação, ela vai ser agitada, isso é fato, cara, se ela vê, por exemplo, se os pais ficam muito no celular, ela vai ficar no celular, então, isso é fato, não tem jeito, então, eu até mudei um pouco alguns hábitos, para não criar isso, entendeu? por exemplo, eu faço tudo, então, eu peço ele para me ajudar, então, assim, na hora de, a gente termina o banho, eu já falo com ele, ó, pega a roupa suja e já põe no cesto, então, ele já leva, põe o cesto, já a roupa suja no cesto, na hora do lanche, na hora do jantar, eu converso com ele, falo, ó, meu filho, eu vou fazer o jantar, você leva a louça para a pia, porque o papai vai lavar a louça, a gente termina de jantar, por exemplo, hoje eu estou querendo fazer cuscuz, com ovo e calabresa, eu vou fazer cuscuz, na hora que terminar, eu falo, meu filho, leva o prato e o copo para a pia, que o papai vai lavar a louça, aí já leva o prato e a pia, e o copo, já estou chegando na fase, que eu estou sentindo, que eu vou ensinar ele a lavar, ó, agora você vai lavar seu prato, agora você vai lavar seu copo, aos poucos, eu vou inserindo isso, e outra coisa, que eu já vou começar a ensinar, é o seguinte, eu sou meio faz tudo também, Lorena, instalação elétrica, desmontar, consertar alguma coisa, né, então eu sempre, meu pai fazia isso, aprendi, então também sou meio faz tudo, então, sempre quando eu vou mexer, vou consertar um ventilador, aí eu chamo ele, falo, olha, vem cá, vamos sentar, aí deixa ele mexer nas ferramentas, às vezes faz uma bobagem que não era para fazer, aperta, corta um fio que não era para cortar, mas aí você tem que ter paciência, eu estou ensinando, cara, é bom ensinar essas coisas quando pequeno, é bom ensinar essas coisas, por conta que daí fica na cabeça da pessoa, tá ligado, e talvez isso influencie para ela decidir a carreira dela no futuro, talvez, por exemplo, quando eu era bem pequeno, os meus pais, eles me ensinavam sempre a atuar, por conta que meus pais, eles sempre foram bem caridosos, tá ligado, meus pais sempre foram bem caridosos, eles sempre compravam coisas, davam para bairros mais pobres, meu pai, ele comprava assim, ele enchia o carro de presente, quando vinha aqui no bairro da minha vó, daí dava, dava os presentes para a galera do bairro inteiro, entende, então eu puxei essa coisa dele, essa coisa de querer ajudar a galera, por conta disso, por conta que eu via e falava, pô, que legal o que ele está fazendo, entende, então eu quero seguir uma carreira que eu possa ajudar pessoas, e é legal isso daí que você está fazendo, de querer ensinar o seu filho a isso, por conta que isso vai motivar ele, pode ajudar muito, entende. Sim, outra coisa que eu faço, cara, que é importante, assim, não sei qual a sua religião, eu sou católico, e o ano passado, cara, eu tive um ano muito difícil, ano passado, foi o ano mais difícil da minha vida, assim, financeiramente, no trabalho, em casa, com a separação, então, assim, foi um ano muito pesado, e o ano passado, assim, em 2020, eu já tinha retornado para a igreja, timidamente, mas em 2021, eu aumentei, eu retornei mesmo para a igreja católica, e comecei a ficar mais fervoroso, ir mais, participar mais, e aí comecei a ensaiar, de querer levar meu filho, aí comecei a namorar ele, vou te levar a missa, olha, qualquer dia desse papai vai te levar na igreja, e tal, aí a mãe, acho que levou na igreja da mãe, é outra religião, aí, não quis continuar, a mãe não quis continuar na igreja, eu voltei para a minha igreja mais forte, e aí em janeiro, cara, eu comecei a levar meu filho, então, todo domingo à noite, é sagrado, domingo à noite, é dia de ir à missa, então, todo domingo à noite, quando ele está comigo, missa, eu sei que tem alguns momentos que ele não curte, eu sei que assim, ele não presta atenção, eu sei que ele dá uma dispersada, mas eu já percebi que em alguns momentos da missa, ele já está acompanhando, isso é muito legal, você vê na hora do Pai Nosso, é muito legal, e aí em casa, eu já ensinei ele a oração do Santo Anjo do Senhor, na escola ensina também, eu reforcei, já está pronto, então, toda noite ele reza comigo a oração do Santo Anjo do Senhor, toda noite, e o mais engraçado, tem noite que ele me cobra, papai, vamos rezar, do nada, do nada, papai, vamos rezar, ou então as historinhas, não é todo dia que eu conto historinha, mas tem dias que ele fala, papai, conta uma historinha hoje, conto, aí eu paro o que eu estiver fazendo, vou contar a historinha, e a oração, e a igreja entrou nessa parte, aí ele aprendeu o Santo Anjo do Senhor, aí ele reza o Santo Anjo do Senhor, como ele não sabe direito o Pai Nosso e a Ave Maria, aí ele fala, papai, agora é o Senhor, aí ele reza o Santo Anjo, agora é com o Senhor, é o Senhor que reza agora o Pai Nosso, aí eu vou e rezo o Pai Nosso, aí ele agora o da Mamãe do Céu, aí eu vou e rezo a Ave Maria, aí, cara, toda noite a gente faz isso, e eu vejo que é muito bom, muito bom, vale a pena, então, independente da religião, leve, né, crie esse hábito da igreja, porque, lá na frente você vai colher bons frutos, eu lembro da minha infância, eu lembro da minha mãe me levando, do meu pai, eu lembro até assim, às vezes ele nem levava, mas era obrigado a ir à missa, tem que ir à missa, então, já era lá, tinha 10, 12 anos, era no interior de Minas, vai e vai na igreja, chegava em casa, tinha que contar o evangelho, o que que falou no evangelho? Porque, para não dar a sombra de que você falou que foi e não foi, né? Cara, assim, eu não tenho religião, eu não sou apelta, eu não vou na igreja, eu não frequento, mas por conta dessa coisa de, como é que eu posso dizer, consequências do passar da minha mãe mesmo, que é, o meu avô brigava e minha mãe aí na igreja, e ela não gostava, mas ela era obrigada, então, ela falou, pô, eu vou levar meus filhos na igreja, e eles vão decidir se eles querem continuar ou não, entende? Por conta que ninguém merece obrigado, tá ligado? Aí, aí você não gosta, aí não vai, cara, aliás, mais uma pergunta, assim, essa pergunta pode ser muito pessoal para você, então, se você não quiser responder, não responda, que, mano, você disse que ano passado você teve o pior momento da sua vida e tal, e a gente sabe que tem muitos pais que passam por momentos que você passou ano passado, então, como que você faz para lidar com o momento difícil, tendo um filho, entende? Como é que tu faz? Por conta que tu não quer chorar na frente dele, entende? Então, como é que tu faz? Cara, quando a gente resolveu separar, assim, foi meio também, foi meio um susto, né? Assim, ah, vamos separar. Vou te falar que não é fácil, não é fácil, você tem que ter um psicológico bem centrado. Na época, eu estava com 101 quilos, cara, porque eu acabei me descuidando do corpo, porque eu estava mergulhado na família, cara, então, era cuidar dele, cuidar da casa, problema financeiro, e aí, vai virando aquela bola de neve, você vai descuidando, aí, você vai deixar para depois, ah, depois, depois. Quando separou, e aí, na hora que eu falei, não, separou e agora não tem volta mais, cara. Primeira coisa que eu fiz, eu preciso cuidar da mente e do corpo. Então, teve um grande amigo que falou comigo assim, olha, você precisa cuidar da mente e do corpo. Aí, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, eu preciso me cuidar, porque na hora que eu me cuidar, eu posso cuidar do meu filho. Então, esse foi o meu primeiro pensamento. O fato, eu ter um emprego, né, de, assim, de ter recursos, assim, relativamente, facilitou muito, porque eu não tinha que preocupar com o salário, eu não tinha que preocupar com o emprego. Isso eu teria, plano de saúde, então, isso aí eu não teria que preocupar. Grandes preocupações a menos, vamos dizer assim. Porque, você imagina se você já tem problema no emprego, é mandado embora, cara, tem cara que passa o inferno, né? E ele fica com depressão, Com depressão, suicida, né, assim, e às vezes, e agora você imagina a mulher, o cara vira, arruma a outra mulher, trai, tô indo embora, acabou, e a mulher com o filho, e o cara, que acontece muito, né, muitos homens fazem isso, e aí, cara, você imagina, tá ali agora, sozinho, sozinha, com o filho, e aí? Então, a primeira coisa que eu fiz, cuidar da mente e do corpo, corpo e mente são, cara, é outra história. Na hora que eu comecei a me cuidar, hoje eu tô com 74 quilos, perdi 27 quilos em praticamente 3 meses. Nossa, Praticamente 3, 4 meses eu perdi 27 quilos, e já tem 2 meses que eu tô me mantendo, no 74, 75, voltei pra academia, então eu tô me sentindo bem fisicamente, meu corpo fisicamente, eu tô me sentindo muito bem, e mentalmente, aí eu procurei o psicólogo, mentalmente, eu também, hoje eu tô me sentindo muito bem, assim, eu tô no final do divórcio, assim, nos ajustes finais, então hoje eu já tenho, diminuiu bem o contato com a mãe, embora todo dia eu tenha que encontrar, porque eu vou deixar com ela, mas assim, hoje eu já, já consigo, é, superar o, o trauma da separação, vamos dizer assim, então eu consigo, né, ir lá e deixar o meu filho com ela, bom dia e tal, tá aqui, aconteceu isso, não aconteceu, então pelo WhatsApp, olha, tá assim, tá assado, e assim, é, e hoje eu tô, meu relacionamento com ela é bem objetivo, é o filho que é o principal, então eu passei por cima, pra mim foi muito difícil, ter contato com ela, porque eu tinha que ter contato com ela, por causa do filho, então eu passei por cima dessa barreira minha, anulei o que eu tinha, pra falar, não, o importante é o bem-estar do meu filho, então, quando o homem ou a mulher separar, tem que ter em mente que o bem-estar do filho, tem que vir em primeiro lugar, então assim, hoje, ele pegou uma virosezinha, terça-feira, na escola, cara, essa virose, até hoje, ela deu uma rabiadazinha, então assim, ele vomitou, teve esse problema, eu tive que ficar em contato com ela, quase que direto, quase que de hora em hora, e aí, melhorou ou não, e aí, comeu, vomitou, aí ela falando, não, vomitou, eu tô levando ele ao médico, aí ok, quando entrar no médico, me aciona, me passa informação, aí, ó, deu isso, deu a virose e tal, vai tomar o remédio tal, tal e tal, aí acabou que ela esqueceu de dar o remédio, na hora que chegou, foi dar o remédio só à noite, ele vomitou de novo, mas aí tudo bem, aconteceu, e aí, ele tomou o remédio, beleza, hoje acordou melhor, tomou o remédio, aí já melhorou, foi pra escola, aí na escola, eu liguei duas vezes na escola, ó, e aí? tá ok, então, né, já vou pegar, e agora já vou pegar ele na escola, agora, você superar a separação, cara, porque, eu fui casado oito anos, você superar, assim, de repente, você não vive mais com aquela pessoa, até você desligar, né, agora virou a chave, não é mais aqui, é aqui, nossa, demorei muito, assim, demorei muito, então, eu tô nesse, finalmente agora, e agora, o que tá, a única coisa que está me atrapalhando, não é me atrapalhando, assim, o único conflito que eu tenho interno hoje, é o seguinte, eu quero, ou não, entrar num relacionamento sério novamente. Cara, mano, é difícil, é difícil essa questão, né, mano? É. Por conta que, pô, mano, você ficou oito anos com uma pessoa, né, mano? Você ficou oito anos também, e também essa pessoa, também vai ter que cuidar do seu filho, né, mano? Vai ter que ser uma pessoa perfeita, e é difícil achar isso, né? Exatamente, ela tem que amar meu filho, né? Ela tem que, pelo menos, respeitar, né, meu filho e tal, então, eu tô nesse dilema, será, assim, eu não consegui ainda vencer, vamos dizer assim, a separação, assim, de querer. Hoje, o meu pensamento é, eu não quero um relacionamento sério. Hoje. Hoje eu não quero, assim, casar de novo, vamos dizer assim. Sim, sim. Óbvio, eu quero namorar, quero, né, quero ter, né, voltar a ter relação. Sim, claro, óbvio, todo homem, toda mulher quer. Mas, é, e aí eu tô nesse conflito, por quê? Porque, ao mesmo tempo, também, eu sei que eu quero ter um relacionamento, entendeu? Então, o meu conflito interno é, eu não quero ter um relacionamento, e quero ter um relacionamento. Ah, mano, aí eu entendo. Velho, é só não casar, entende? É só não casar de novo. Você pode ter um relacionamento, mas é que você casar, mano? Por que casar, velho? Entende? Não, mas às vezes a outra pessoa quer casar, né? Às vezes eu encontrei uma pessoa legal, super bacana, né, que as ideias batem, que deu aquela química legal, e ela tem essas, essas vontades, ah, eu quero casar. E aí, é os dilemas da vida, né, cara? Então, assim, o que eu quero buscar hoje é uma pessoa que tem os propósitos parecidos com os meus. Porque se eu encontrar essa pessoa que tem os propósitos parecidos com os meus, fica mais fácil de lidar. Acreditar nas mesmas coisas, vamos dizer assim, estar com as mesmas vontades, vamos dizer, parecidas, né? Essa é o que eu tô buscando hoje. Ah, mano, tá certo, velho. Mano, e sobre aquela coisa da pessoa querer casar, eu acho bem melhor, se a ideia bater, mas a mulher querer casar, você fala pra ela, mano, assim, eu não quero me casar, entende? Por conta que, assim, a pessoa tem que se botar no seu lugar, tá ligado? É tipo, ela não tem que ser com isso, não, não, tem que casar. Não, mano, pô, se tu não quer, não precisa, entende? É assim, funciona, pô. Eu acho que assim, o difícil é você se colocar no lugar da outra pessoa e tentar ver quais são as vontades dela, né? E assim, que esse é o que é o difícil, né? Assim, o relacionamento a dois, o difícil é isso. Então, você se colocar no outro lugar e falar assim, ah, isso aqui eu quero, não quero, e até onde eu posso me anular ou aceitar aquela situação de forma que o relacionamento fique legal. Ó, não, até aqui dá pra aceitar. Beleza, ó, o cara joga bola todo sábado. Beleza, dá pra aceitar porque é da família dele e tal. Mas o cara joga bola quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Opa, me ajuda aí. Se você quer ter um relacionamento ou você quer jogar bola? Né? Né? Então, a pessoa tem que falar, não, eu quero jogar bola. Beleza, não tá na hora de você ter um relacionamento. Então, você vai deixar esse relacionamento seu mais pra frente. Ah, não, aí, o que que acontece? Outra pessoa começa a se anular, mas chega uma hora que ela fala, não dá mais. Né? E aí tem que conversar, acho que o casal tem que conversar. Acho que no meu, talvez faltou um pouco de diálogo, mas aí é outra história. Mas voltando ao assunto do pequeno, cara, do filho aí, do pai solo. É difícil? É. Não é fácil. É pesado? Muito, tá? Muito. Você tem que, eu vou te dar situações, eu não saio à noite. Eu não saio à noite, por quê? De segunda a sexta, eu tenho que buscar meu filho na escola. E depois que eu peguei ele na escola, eu tenho que dar banho, eu tenho que dar janta, eu tenho que ver se ele tem tarefa, eu tenho que ver a mochila dele, eu tenho que lavar o uniforme, e aí lavar a roupa, porque no outro dia eu vou deixar ele com a mãe, ou ele às vezes pode ficar comigo, não sei, no outro dia vai precisar ir para a escola, vai precisar ter a lancheira pronta, vai precisar estar com o uniforme limpo, e por aí vai. Então, assim, hoje eu não tenho vida noturna. Minha vida noturna, às vezes, é de 15 em 15 dias, nos finais de semana, e quando o filho está lá com ela. Quando ficou isso, no final de semana, vai acontecer. Só que está tão frio, que eu acho que eu vou pegar uma pipoca, ficar aqui assistindo um filme. Mano, cara, na minha opinião, pegar uma pipoca, assim, comprar uma pipoca, ficar assistindo um filme é a melhor coisa que tem. É uma coisa boa, ainda mais no frio, mano. Mano, o que é que você quer sair no frio de 5 graus? É, aí eu não vou sair, vou ficar quieto dentro de casa, e vou ficar tranquilo. Assim, aí outra coisa também, Lourenço, isso é uma opção minha, cara. Eu estou escolhendo cuidar do meu filho. Eu poderia simplesmente virar para o advogado, e falar assim, ó, eu vou pagar a pensão, o filho fica com a mãe, e eu vou curtir minha vida. Eu vou ter vida noturna, eu quero vida noturna, eu quero sair, quero ir para a balada, seria a opção minha. Mas a opção minha é cuidar do meu filho, eu quero cuidar do meu filho. Entendeu? Eu quero educar meu filho. Então, eu vou me sacrificar durante um tempo? Já está aqui dentro, e eu vou me sacrificar durante um tempo. mas eu vou achar brechas também, para poder namorar, para poder sair, eu vou achar brechas. E eu tenho certeza que eu vou encontrar pessoas que vão me entender, cara. Às vezes, já passou por isso. Então, às vezes, eu vou encontrar pessoas que já passou pelo que eu estou passando, cara. Às vezes, o filho já está mais velho, eu vou encontrar pessoas, às vezes, mais maduras. pode acontecer, cara. Então, é opção minha hoje cuidar e estar perto do meu filho. Eu tenho certeza, cara, que em alguns momentos que eu já passei com ele, eu tenho certeza que vai ficar na cabeça dele para o resto da vida. Semana passada, a gente escalou uma montanha. E aí, eu fui colocando ele, vai, vai, bora, vai, 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 e ele foi, cara. Ele foi, assim, não era escalada de corda e tudo, mas escalada que tinha que pôr a mão, que tinha que puxar uma pedra aqui, outra ali, puxar uma raiz de uma árvore ou outra. E ele foi. Então, eu tenho certeza, e a gente chegou, subiu no alto, a gente viu a cidade inteira, cara, um belo horizonte, né? E aí, na hora que a gente viu, e aí, ele foi tão legal, ele, opa, que legal, cara, que é tão legal. Eu quis filmar, mas aí ele já tinha falado, já tinha passado, falei, agora já era. Ficou só o momento mesmo, ficou na cabeça de nós dois, daí está ótimo. Ah, mano, que legal, velho, que legal. O bom é que você está falando de seu filho, com o montanhismo e tal. Mano, a gente já está quase acabando aqui, a gente já está chegando há quase uma hora, então eu tenho duas perguntas para te fazer. Mano, você está preparado para lidar com a adolescência do seu filho? Não. Ainda não, cara, eu já comecei a ler. Uma pessoa, uma pessoa me falou assim, ó, seu filho vai ficar mais velho, aí me deu a luz, deve ter duas semanas isso. A pessoa falou, ó, seu filho vai começar a ficar mais velho, vai começar a namorar, aí me deu, eita, eita mesmo, cara, vou ter que começar a ler sobre a adolescência. Mas eu comentei com uma psicóloga já. Ah, pô, da hora, da hora. Ah, será que vai demorar um tempinho para chegar, né? Só que tem que chegar rápido ao mesmo tempo, então. Pois é. E, cara, e outra pergunta, é a pergunta que eu faço para todo mundo. Cara, quando você olha a sua vida inteira, qual é a percepção que você tem da sua vida? uma pergunta um pouco complexa. É, que pergunta profunda, cara. Eu me vejo muito, cara, uma pessoa do bem. Sabe, assim, já fui amigo da escola, na época que tinha um amigo da escola, né? Já, minha mãe ajudava muito, cara. Minha mãe no interior lá de Minas tinha um lugar que chamava Clube das Mães e pela dificuldade que ela passou, ela ajudou muito a mãe. Então, ela, no Natal, comprava brinquedo e distribuía para as crianças, fazia bazar de roupa velha, costurava. Então, eu lembro de ajudar muito nesse Clube das Mães, eu lembro de ir ajudar nesse Clube das Mães e ficou guardado na minha cabeça isso. da minha mãe me levando. Então, eu me vejo, a percepção de vida, cara. Eu me vejo como uma pessoa do bem e, assim, o tal sentido da vida, eu vejo que a gente veio aqui para evoluir, cara. Eu acho que a gente tem que evoluir e não cometer os erros que as pessoas, que seus pais cometeram, ou que pessoas da sua família cometeu, ou pessoas próximas a você cometeu. É não cometer os mesmos erros, cara. Você viu que aquilo é errado, não cometa o mesmo erro, cara. Então, a gente está aqui para evoluir. Esse é o primeiro ponto que eu vejo. E o segundo, que é, nessa busca da evolução, é tentar viver a vida, cara, de forma mais leve, com felicidade, com alegria. Mesmo na dificuldade, a gente busca a felicidade, cara. Então, eu faço academia às seis da manhã ou às vezes meio-dia. Cara, são horários péssimos. Mas eu chego lá na maior alegria, cara. É muito engraçado. Tem pessoas que falam, cara, eu não entendo você vir mais lá na maior alegria. Meu amigo, tem que ser feliz, cara. Você vai ficar preso em dor do passado, cara? Você vai ficar preso em coisa... Não, vai embora. Deixa isso para lá. Aprende com aquilo que ficou lá. Não cometa o mesmo erro e vai embora. Bola para frente. eu vejo que a percepção de vida que eu tenho é mais essa, cara. Tá certíssimo, pô. A gente tem que ser feliz mesmo, né, mano? Não importa. A alegria da vida está nas pequenas coisas, pô. Não é só porque é uma coisa gigante que tem... Não é, tipo assim, por exemplo, a galera só olha o quadro gigante, tá ligado? Mas nunca vê o quadro pequeno, mano. Aquele quadro ali, ó... Como é que é a palavra que eu esqueci agora? Aquele quadro bem pequenininho, lá, apenas o detalhezinho? Cara, um detalhe pode te fazer feliz, pô. Pô, mano, é assim que funciona, velho. Exatamente. É ser feliz com as pequenas coisas, cara. Ser feliz com... Olha que coisa engraçada. Outro dia eu fiquei feliz porque eu fiz um café que o vizinho me deu, cara. Que legal, mano. Tipo, é da hora. Tipo, o vizinho te deu, tá ligado? O vizinho te deu um café, isso que é legal. É da hora. Café super bacaninha e tal, porque eu estava afim de experimentar já tem um tempão, aí eu comentei com ele, ó, quero. Ele deixou na minha porta, cara. Pô, que vizinho da hora. Cara, eu fiz um 10, cara. E aí eu tomei o café, cara, me deu uma felicidade, tão bacana. Que cara bacana esse meu vizinho e tal, meu papai. E tomei o café numa felicidade. Coisa simples, cara. Pintei meu quarto. Pintei meu quarto, mudei as cores do meu quarto pra dar uma mudada. Cara, fiquei tão feliz de ter pintado meu quarto, cara. Legal, mano. Pô, parabéns. São umas pequenas coisas, né, cara? Sim, cara, então é isso. A gente vai ensinando por aqui. Cara, eu espero que tenha valido seu tempo. Cara, e mano, divulga tudo que você tiver que divulgar, fala suas redes sociais e tudo mais pra galera que seguir e a gente acabar por aqui. E o seu podcast vai estar disponível amanhã às seis e meia. Beleza, beleza. Obrigado demais, cara. Lourenço, foi muito legal o nosso papo, cara. Fiquei super feliz. Vou seguir você, vou divulgar você. e muito legal o seu canal também. Já tô seguindo, já tô acompanhando. Diga de passagem, eu sou novo de Instagram, viu? Eu tenho um mês de Instagram. Nossa! Não, mano! Eu achei muito novo ainda. Eu achei muito novo. acho que eu tenho uns um mês e meio, dois meses de Instagram, não lembro. E muito legal, cara. Ainda não sei mexer no Instagram, juro pra você. Não sei mexer tudo no Instagram. O que eu sei foi que o meu ex-concunhado me ensinou. É estranho, mas foi um amigo meu que me ensinou. E um pouquinho que uma amiga também me ensinou. O resto, cara, eu tô aprendendo sozinho. E assim, Diário Pai Solteiro, quem quiser seguir, eu já descobri que tem um monte de canal também de Pai Solteiro, muito legal, eu tô seguindo e aprendendo. Vamos viver, cara. Bora viver. Ah, mano, então é isso, cara. Muito obrigado por ter participado. Se você quiser participar, tamo aí. Então, tenha uma boa noite e falou. Um abraço pra você e pro seu filho. Um abraço, Lorenzo. e aí,